Meu nome é Laura 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 Hoje eu to mais feliz, que é meu aniversário, mas quando eu gostar desse vídeo foi antes do segundo dia Tudo bem com vocês amores? Então gente, hoje eu vou fazer, tchau Arruma caminha de vocês para dormir Lembra que eu vou fazer o salto com algumas coisas, tá bom? Porque as orelhas de meu irão crescer, ok? Tá bom? Então vamos começar o obedecer do seu cabelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. mais relaxados, ok? Prontinho Agora eu vou fazer um cremezinho Um cremezinho pra vocês, um cremezinho Esse é o nosso segundo harness Eu vou baixar mais um pouquinho, tá? Deixa eu ver isso aqui embaixo Mais um pouquinho Pronto 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 Sim. Sua cabelo é muito bonito, eu creio. Ok. Agora a gente vai fazer um florinho na minha boca, tá bom? Agora a gente vai enxar com o seu cabelinho, tá bom? Eu vou deixar um boqueio aí. Quando você acontecer, eu vou seguir o bonitinho. Tá bom? Agora a gente vai enxar com o seu cabelo. Bom dia. Agora vamos pentear como você prefere. Aí eu vou escolher pra você. Não, não precisa esplorir aqui assim. Então a gente terminou com esse, tá bom? Deixa o seu braço cabelo aqui, pra gente... Tá embaraçado, né? Mas não tem problema, a gente alfa, tá bom? Não precisa se provar. É que eu acho que eu vou ajudar vocês, tá bom? Pronto. Tronto. Olha o tanto de cabelo que caiu Olha Vou fazer um pulinho pra vocês verem Não tem problema Pronto, agora a gente vai passar isso aqui, tá bom? Vamos fazer por aqui Copy, vamos lá Pronto, aqui Tá, pronto Perto 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 Agora a gente vai passar mais um cremezinho, tá bom? E depois eu vou fazer esse penteado aqui, igual o seu, tá bom? Igual o meu caso. Desculpa, eu tô falando bem assim. Recorso, do microfone, tá? Tô aqui pra baixo. Oi, gente! Shhh, bebebebe, calma, calma, calma. Calma. Mas quanta essa música é incrível. Tô pensando no jeito de colocar, tá? Vocês vão dançar com a atrelha? Eu vou? Não vou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cortar suas pontas Não precisa se preocupar, não precisa Deixa eu fazer meu trabalho Você só escuta os sonhos, vai pegar isso Vamos começar, tá bom? Vamos começar, tá bom? Vamos pegar um pouco de água Vamos pegar um pouco de água Nós estamos batendo um pouco de longe Para o caso Vamos ficar muito rosa Vamos começar Vamos começar Ai Quase cortei meu dedo, meu Deus Coitado, não Passem sem graça O negócio que não tira essa Não temos que lutar Olha só Vamos pegar um pouco de água Vamos pegar os meus dedos 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 Mas aqui eu gosto de baixar a tela, assim, tipo, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, mas é bem curtinho, bem aqui. Oi? Ah, tá bom, obrigada. Oh, obrigada, tá no corte. Eu cortei uma latiga. Eu acabei. Aí agora, está preparada? Não abre os olhos aí. Um, dois, três, pode abrir. Agora, escolhe você. Agora, vou fazer alguns farolinhos pra você, tá bom? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Olha o que sai Eu não sei quem vai lançar esse vídeo Mas quando vai ser melhor Agora vamos pitar um pouquinho no meu cabelo Beijo E até o próximo vídeo Tchau E não se inscreva no seu like Se inscreva no canal E apertar o sininho na notificação E aí E aí E aí